Para o vídeo de hoje a gente testou o jogo Horizon Forbidden West em 3 TVs diferentes diretamente no Playstation 5 e por que a gente fez isso? No vídeo passado pessoal eu falei que o jogo Horizon Forbidden West no Playstation 5 era o jogo mais decepcionante graficamente que eu joguei em muito e muito tempo especialmente quando se joga no modo de desempenho que é o modo de jogo que prioriza os 60 quadros por segundo Entretanto no vídeo passado apesar de várias pessoas terem concordado comigo muitas pessoas falaram que estavam jogando o jogo e não estavam passando por nenhum problema e que aquele problema que eu estava mostrando e que possivelmente vocês estão vendo aí nas imagens seria um problema da TV e por isso que eu testei em 3 televisões diferentes eu testei numa televisão QLED da Samsung Q70R testei numa televisão OLED C1 da LG e também testei numa televisão mais de entrada da TCL e qual foi o resultado? o resultado pessoal foi que os problemas aconteceram em todas as televisões em todas as 3 TVs era possível sim ver os mesmos problemas a única diferença assim que eu notei é que na televisão QLED e na televisão OLED era mais facilmente visível as falhas que particularmente eu acho bem grave e eu nem sei como eles lançaram o jogo para o Playstation 5 nesse estado mas se você por exemplo estiver jogando numa televisão muito muito antiga talvez seja mais difícil de ver o problema mas sim pessoal também acontece nas outras televisões como a gente testou aqui inclusive pessoal se vocês são novos aqui no canal sejam super bem vindos e para quem não conhece o canal a gente faz vários vídeos que eu acho que vocês vão achar bem interessante jogando jogos de videogame em diferentes televisões e em diferentes projetores para sempre estar tentando descobrir qual é a melhor TV, qual é o melhor projetor para ter a melhor experiência com jogos de videogame então se você gosta desse tipo de conteúdo não se esqueça de se inscrever no canal mas agora que voltando novamente para o assunto do jogo no Playstation 5 no vídeo passado eu até tinha levantado a hipótese que esses problemas gráficos talvez estivessem acontecendo apenas com algumas pessoas talvez fosse algum tipo de bug que acontecesse com alguns e não acontecesse com outras pessoas e particularmente eu torço muito para que essa hipótese esteja certa porque se realmente for isso é algo mais fácil de ser solucionado pela Guerrilla Games que é a desenvolvedora do jogo entretanto à medida que eu fiz os testes com as televisões e à medida que eu também pesquisei sobre o assunto cada vez mais eu começo a achar que esse é um problema geral e não que esteja acontecendo com algumas pessoas em específico mas se esse problema de fato está acontecendo com todo mundo porque muitas pessoas insistem que o problema gráfico não está acontecendo com elas um dos principais motivos possivelmente é o fato de que talvez muito ou a maioria das pessoas esteja jogando no modo que prioriza os gráficos que prioriza a resolução e de fato nesse modo de jogo a imagem é melhor ainda apresenta problemas eu acho que ainda não é o ideal mas de fato tem menos problemas eu entendo perfeitamente alguém que está jogando no modo resolução não vê os problemas que eu estou mencionando aqui entretanto nesse vídeo eu não quero falar sobre o modo resolução eu vou focar mais no modo desempenho porque é no modo desempenho que apresenta os problemas mais graves e eu particularmente repito o que eu falei no último vídeo eu ainda não entendo como o controle de qualidade da Guerrilla Games deixou o jogo ser lançado nesse estado no modo desempenho muitas vezes não tem cara de jogo de Play 5 e às vezes nem tem cara de jogo de Play 4 direito para ser sincero de tão estranho que são os problemas gráficos mas se você está jogando o jogo no modo desempenho e ainda acredita que não está sofrendo os problemas que eu vou mostrar aqui por favor coloca aqui no campo de comentários qual é a TV que você está usando e o mais importante é que distância você está da televisão porque se você estiver muito distante tipo uns 5 metros talvez você não veja os problemas como eles de fato estão acontecendo então se você tiver o jogo coloca no modo desempenho e se aproxima um pouquinho da televisão e veja esses problemas que eu estou mostrando nesse vídeo não estão acontecendo com você e sendo bem sincero pessoal acho que os problemas gráficos do jogo são tão bizarros que o que eu mais queria nesse momento é que alguém que teve o acesso antecipado ao jogo viesse aqui e falasse não eu joguei no modo desempenho e garanto que esses problemas não aconteceram porque isso seria um tranquilizador para mim porque de fato seria significar que é tipo um bug que acontece com uns e não acontece com outras pessoas mas sinceramente cada vez mais eu acho que é algo geral e não específico que acontece com algumas pessoas eu até cheguei a pesquisar a opinião de portais internacionais que receberam um jogo antecipadamente e geralmente fazem análises gráficas dos jogos e uma coisa que me chamou a atenção é que eu vi algumas pessoas falando basicamente o seguinte pessoas falaram assim geralmente a gente prefere jogar jogos no modo desempenho entretanto no caso do Horizon Fabio de Oeste a gente prefere no modo de resolução porque o modo de resolução seria melhor mas talvez e apenas talvez o que esses portais internacionais queriam dizer era a gente prefere jogar no modo resolução porque o modo desempenho está simplesmente muito ruim não tem cara de jogo de Play 5 e talvez nem de Play 4 mas a gente não vai contar isso para vocês às vezes eu sinceramente acho que foi isso que aconteceu mais uma vez eu não estou dizendo que essas pessoas mentiram ou que deixaram de contar a verdade porque eu ainda tenho a esperança de que de fato seja um problema que esteja acontecendo apenas com algumas pessoas porque sendo bem honesto eu vi os problemas no primeiro segundo de jogo no primeiro segundo eu vi os problemas então eu acho que seria algo muito fácil de ser identificado seria muito estranho se as outras pessoas não falassem sobre isso para você que está vendo esse vídeo aqui e gosta do jogo eu sei que pode ser bem chato ver esse tipo de vídeo eu criticando o jogo mas eu acho que é importante ressaltar pessoal que eu simplesmente adoro essa franquia eu acho super incrível a história a trilha sonora é fantástica o combate a gameplay com as máquinas eu acho tudo muito incrível se eu estou fazendo esse vídeo se eu estou fazendo esse tipo de vídeo é porque eu simplesmente quero o melhor para o jogo e eu simplesmente quero que ele melhore e quero que ele tenha de fato cara de um jogo de nova geração que está rodando no Playstation 5 e como eu falei no vídeo passado pessoal eu zerei o primeiro jogo quatro vezes tirei mais de mil fotos e sim eu tirei mais de mil fotos enquanto eu jogava o primeiro jogo no Playstation 4 e em nenhum momento eu vi nenhum tipo de problema gráfico parecido com o que está acontecendo com o novo jogo no Playstation 5 eu acho que é interessante mencionar que o jogo antigo que lançou em 2017 recentemente lançou uma atualização para rodar 60 quadros por segundo no Playstation 5 e roda lisinho com uma imagem boa levando em consideração que era um jogo de Playstation 4 então eu não consigo entender como o jogo novo tem que piorar tantos gráficos a nível pior do que o jogo passado para aguentar ali os 60 quadros por segundo é algo que eu acho muito difícil de entender eu queria lembrar que a Guerrilla Games que é a desenvolvedura do jogo sempre foi conhecida por ter um alto padrão de qualidade gráfica foi assim no Playstation 3 com Killzone 2 e Killzone 3 foi assim no Playstation 4 com Killzone Shadow Fall e com Horizon Zero Dawn e agora chega no Playstation 5 e eles fazem uma coisa pior do que eles fizeram nos jogos anteriores para consoles de gerações passadas é realmente algo que me deixa bem indignado algumas pessoas até podem tentar defender o jogo falando que ele foi pensado para ser rodado ali a 30 quadros por segundo mas sinto muito pessoal não acho que isso seja uma justificativa do porquê o jogo é tão ruim em alguns momentos rodando a 60 quadros por segundo e como eu falei no vídeo passado jogos do Playstation 4 como Days Gone Uncharted 4 God of War Ghost of Tsushima todos esses jogos lançados por Playstation 4 receberam atualizações para rodar a 60 quadros por segundo no Playstation 5 então por que Horizon Powerbidden West tem que ser tão mas tão pior graficamente aos 60 quadros por segundo como esses jogos de uma geração atrás como vocês estão vendo aí nas imagens que a gente está passando durante esse vídeo o jogo tem texturas às vezes que chegam a ser simplesmente muito ruins na minha opinião em vários momentos parece que está abaixo de Full HD a imagem às vezes parece que fica piscando até mesmo a vegetação próxima da Eloy que é a personagem fica muito ruim em vários momentos e o mais chocante na minha opinião a própria personagem a própria Eloy em vários momentos parece que fica jogando numa resolução inferior a Full HD queria ressaltar que esse vídeo aqui não é uma análise técnica eu não sei de fato a resolução que o jogo está rodando eu estou falando aqui como jogador e é muito fácil ver que pelo menos na questão visual o jogo em muitos momentos fica com uma qualidade péssima a ponto de prejudicar não só o cenário a longa e média distância mas também a ponto de prejudicar a própria personagem principal eu joguei o primeiro jogo quatro vezes e nunca vi nada desse tipo lá no outro jogo inclusive eu acho que é interessante mencionar que eu fiz um vídeo mostrando esses problemas gráficos e mandei para o suporte da Guerrilha Games como um vídeo não listado um vídeo não listado é um vídeo que só as pessoas que tem o link que eu mandei conseguem visualizar e esse vídeo eu mandei para o suporte da Guerrilha Games e também comentei no Reddit de suporte da Guerrilha Games e em menos de 24 horas esse vídeo que estava como não listado teve mais de 1500 visualizações o que eu considero muita coisa para um vídeo que está como não listado e que só pessoas que têm acesso ao link conseguem ver então é quase certeza que a própria Guerrilha Games já viu esse vídeo e não só o meu vídeo porque várias pessoas fizeram seus próprios vídeos e mandaram para a Guerrilha Games inclusive eles já se pronunciaram a respeito do assunto eles falaram que sabem que as pessoas não estão satisfeitas com a qualidade gráfica e eles falaram que estão trabalhando no assunto inclusive no dia que eu estou gravando esse vídeo o jogo até recebeu uma atualização mas a própria Guerrilha Games deixou claro que nessa atualização eles não melhoraram a qualidade gráfica e que isso possivelmente vai ser para o futuro ainda a coisa que mais me preocupa nisso tudo pessoal é que se esse problema de fato está acontecendo para todo mundo e eu torço muito para que não mas se de fato estiver acontecendo para todo mundo isso basicamente significa que a Guerrilha Games lançou o jogo um jogo dessa forma sabendo como é que estava e achando que estava bom da forma que está quando obviamente não está o jogo no modo performance não parece um jogo de nova geração muitas vezes nem parece direito um jogo de Playstation 4 para ser sincero e se a Guerrilha lançou o jogo assim sabendo do estado é possível que demore um pouco até eles consertarem eu simplesmente espero que não demore mas é algo que simplesmente eu ainda não consigo entender como eles lançaram o jogo nesse estado esse jogo era para ser uma espécie de vitrine uma espécie de exemplo de jogo em questão visual um exemplo para outros jogos para outros estúdios seguirem e está sendo bem o inverso está sendo um exemplo do que não se fazer no Playstation 5 especialmente no modo desempenho por isso inclusive que eu queria muito que alguém que tivesse o acesso antecipado esse jogo e jogou no modo desempenho falasse a respeito disso porque eu vi a opinião de várias pessoas que jogaram o jogo no modo desempenho e falaram que o gráfico estava super incrível então eu queria muito saber a opinião dessas pessoas que tiveram acesso antecipado ou mesmo a opinião de vocês pessoal eu sei que muitos aí provavelmente tem o jogo no Playstation 5 coloca ele no modo desempenho novamente chega só um pouco mais perto da televisão e veja se não tem problemas como eu relatei e mostrei nesse vídeo veja se de fato aparenta ser um jogo de Playstation 5 quando você coloca no modo desempenho especialmente na folhagem a média e longa distância mas não só a média e longa distância às vezes isso acontece muito próximo da personagem e às vezes até nela mesma e se dependesse de mim pessoal sinceramente eu até ficava mais tempo aqui falando sobre esse assunto porque eu simplesmente quero que a Guerrilla Games melhore o visual e o gráfico desse jogo para que de fato ele pareça um jogo de nova geração ali rodando a 60 quadros por segundo especialmente porque no momento ele está muito longe de um jogo que pareça de nova geração especialmente quando a gente coloca no modo desempenho só para vocês terem uma ideia uma semana antes do jogo lançar eu estava jogando o jogo que foi feito para o Playstation 4 em 2017 e eu ficava impressionado com os gráficos e ficava pensando caramba como é que vai estar o novo jogo no Playstation 5 e no final das contas em termos gráficos para mim está pior que o jogo passado eu sei que o jogo novo em termos de cenário ele tem mais detalhes no cenário mais plantas mais árvores mas do que que importa tudo isso se no aspecto geral muitas vezes o jogo parece pior que o primeiro e às vezes parece que está abaixo de Full HD sabe enfim pessoal queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui não se esqueçam de dar um gostei nesse vídeo se vocês gostaram não esqueçam de deixar um comentário e também de se inscrever no canal se você é novo por aqui dá uma olhada no canal acho que vai ser bem interessante a gente faz vários vídeos sobre vários temas especialmente também no mundo de jogos de videogame comparando TVs comparando projetores para descobrir quais são as melhores para jogos de videogame enfim valeu quem acompanhou até aqui muito obrigado valeu falou e até a próxima